Após a eliminação do Chelsea na Liga dos Campeões, o treinador Antônio Conte falou em coletiva, o técnico elogiou Lionel Messi que marcou dois gols e teve uma assistência. O comandante dos Blues também afirmou que está satisfeito com o rendimento de seus jogadores. O placar engana, a diferença está no super jogador que é o Messi, devastador, parabenizo o Barcelona que marcou uma geração com Messi, Iniesta, Pequel, Busquets e Suárez. Lamento sair da Liga dos Campeões, mas estou orgulhoso dos meus jogadores, disse Conte. O treinador lamentou o gol sofrido logo no começo do jogo, mas também criticou a arbitragem. A reclamação do Chelsea está no lance em que Marcos Alonso foi derrubado na área e o juiz mandou seguir. O gol aos dois minutos foi um golpe, fomos para frente e criamos chances, houve também um pênalti não marcado no Alonso que mudaria as coisas. A gente teria começado uma pressão, afirmou o técnico. A gente teria começado um pênalti não marcado no Alonso foi o ex-jogador do Chelsea, Michael Belac. O Alamo post do MSEU Twitter e seguinte mensagem, mesma historia.